Fala meus amigos do canal Robson Guimarães em mais um vídeo Trazendo hoje aqui uma novidade pra vocês Eu criei aqui o meu pack de IRs Com sons pra forró Vocês vão colocar aqui o IR E ele já vai ficar o som legal aqui pra base O que vocês vão precisar adicionar As vezes vocês podem precisar de um compressor Ali antes do IR E também um reverb Daqueles bem curtos Geralmente eu uso aqui o Spring E a compressão geralmente eu uso mais Pegando só os picos Mas como um limiter Eu vou colocar aqui pra vocês Todos os IRs aqui Esse pack aqui tem 10 Aí o som da guitarra Normal E agora aqui com o IR Lembrando que só tem o IR Não tem mais nada A outra coisa interessante Que eu quero falar É que esse pack aqui Ele funciona em todos os Todos os equipamentos Que tem a tecnologia de IRs Funciona na Coveve Funciona no Tank G Na HX Stomp Enfim Tudo que vai ter aí A tecnologia de IRs Eu vou rolar aqui um pouco Dos 10 IRs aqui pra vocês Vou desligar aqui o mic Pra ficar mais limpo Tá? Vamos lá. 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 Já várias opções diferentes, tá? Então é isso. Tamo junto. Um amigo aí que curte a IES, que curte forró, tá? Já manda aí pra ele. Tamo junto. Valeu. Até o próximo. Fui.